e aí galera beleza tô indo trabalhar mais uma vez e vocês perceberam que eu tô postando mais vídeos interagindo mais aqui com vocês né a galera está pedindo aí e o tempo que eu tenho eu gravo um vídeo pra vocês é uns 10 a 12 minutos caminhando até chegar lá na garagem que é aonde eu trabalho vai deixando muito like aí se inscreve no canal para nos ajudar obrigado de dia é calor e de noite é muito frio tô gostando muito dessa aproximação aqui com vocês gravando os vídeos para ficar mais próximos de vocês valeu tchau